Sou o último perguntador desta audição, portanto, foi mais um bocadinho de esforço, esperamos. Queria saber o seu comentário, o seguinte, ou a explicação que, entretanto, do trabalho que fez possa ter. Há pouco falou da relação que eventualmente existiu entre a resolução do BES e a forma como foi feita essa resolução e depois a resolução que, entre aspas, a resolução que o Banco Nacional de Angola fez ao BES após a resolução do BES. Mas, no seu relatório, tomámos conhecimento que no dia 27 de julho de 2013, o senhor governador do Banco de Portugal contactou o senhor governador do Banco Nacional de Angola dizendo-lhe que o Banco Central Europeu tinha determinado ao BES, ao Banco de Portugal, para que o BES abandonasse urgentemente a posição acionista maioritária que tinha no BES. Bem como considerava, e essa era a última palavra do Banco Central Europeu, que a tal garantia não era elegível, principalmente para raços prudenciais, ou seja, não evitava o registro de imparidades. Como sabemos, seriam altamente elevados. Para quem, no dia 27 de julho de 2013, cinco dias antes da resolução, nessa altura já se sabia, o Banco de Portugal governador já sabia, que ia haver uma resolução do BES. Ao transmitir esta informação ao Banco Nacional de Angola, que era assim que o Banco Central Europeu pensava e que o próprio governador também pensava, não estava a passar uma granada para as mãos do Banco Nacional de Angola, que rebentou depois, passado alguns dias, algumas semanas no BES. E se não se foi, também não há uma ligação direta entre esta comunicação, do nosso ponto de vista, imprudente, precipitada por parte do governador. Agora queria falar do seguinte. No dia 16 de outubro de 2014, o novo banco escreve ao Banco de Portugal, dizendo que o balanço inicial do novo banco, 16 de outubro de 2015, o novo banco diz ao Banco de Portugal que o balanço inicial incorporava ativos problemáticos ou a descontinuar com uma dimensão significativa e que se vieram a revelar insuficientemente provisionados. Há uma troca de correspondência a partir daqui entre o novo banco e o Banco de Portugal, que nesta audição não iremos tratar, mas mais nas próximas sim. E depois, cruzando isto, esta tomada de posição da administração do novo banco, com aquilo que sabemos, que foi o relatório da PwC, que fez uma auditoria ao valor dos ativos e dos passivos, os chamados ajustamentos que foram feitos ao balanço inicial do novo banco, que foram cerca de 5 mil milhões de euros, e atenção, a PwC só avaliou aquilo que o Banco de Portugal pediu. E pergunta o Dr. João Costa Pinto, mas então o que é que o Banco de Portugal pediu? Não sabemos, a mesma página em branco que vem no relatório da PwC, desconhecemos aquilo que foi o perímetro de trabalho da PwC, não sabemos que ativos, ele sabia muitos mais ativos ainda para verificar o seu valor, se era o valor atual, se estavam sobrevalorizados do balanço inicial do novo banco. E portanto, do nosso ponto de vista, ao estudar, e aliás, depois do que nos diz o relatório da DILOIT, o último relatório da DILOIT, conhecemos, que já resulta da lei dos grandes devedores à banca, que é assim que é conhecida, que diz que as perdas de cerca, registraram-se perdas no novo banco de cerca de 4 mil milhões de euros, entre 4 de agosto de 2014 e 31 de dezembro de 2018. Isto teve a ver com todos os processos que transitaram do baixo para o novo banco e, portanto, gostaria de saber também o que é que sabe, o que é que pensa sobre esta matéria. Obrigado.